Olá amiguinhos, a matilha da porteira vem aqui apresentar a vocês um desafio em Resident Evil 2. As regras são as seguintes. O Gameplay vai se passar na segunda campanha com o leão e na dificuldade padrão. Só será permitido a Samurai Edge. E todos os inimigos deverão ser assassinados somente com tal. Cura só poderá ser feita caso tome dano e ache uma cura ao redor, sem carregar cura reservas. E o Mister X terá que ser derrubado toda vez que ele aparecer pelo menos uma vez. É isso, divirta-se com o sofrimento alheio. Lá você não fala. Xim, xim. Ai, ai, tá cortando em não, pelo amor de Deus. Todos, muito obrigado aí, Matilha, por estarem nos acompanhando. E sejam bem-vindos a mais uma parte do desafio de Resident Evil 2. Acho que aqui vai ter um zumbizão também, eu não lembro. Lembrando apenas que esse desafio é patrocinado. Esse desafio é patrocinado pelo Bar do Brutus. Brutus Bar. Se você quer um lugar bruto para ir, apenas vá e seja bruto. Só que esse zumbi não era agora não, véi. Só que só apareceu na primeira campanha. Então, que pena, não é mesmo? Tá lembrando aí também o pessoal da Matilha da Porteira que esta série, ou este desafio, está acontecendo para divulgar a nossa petição para a dublagem do Resident Evil 3. Carai, zumbi imortal da porra, véi. Que é... O motivo aí que nós estamos fazendo, porque a dublagem é acessibilidade, principalmente para pessoas que têm deficiência visual, como eu e meus amigos. E não são todos que conseguem entender inglês, como eu, então... E outra, não seja idiota, né? Você fala, eu só leio a legenda, eles não enxergam a legenda. Tem gente que parece que não sei, véi. É, tem um povo meio brisado. Você compartilha, tipo assim, a petição nos grupos do Facebook, tem gente que vai te xingar porque você está pedindo dublagem. Oxi, o que a dublagem afeta? Quem quer ver no áudio original é só trocar o áudio? Uma acessibilidade a mais, tipo, ah, então... Não, tem que ser legendado mesmo, mas então, se não estraga a qualidade. O jogo que tem dublagem é alemão, Resident Evil 2. Estragou a qualidade dele? Não estragou. Os caras viajam, mano. Mas enfim, aí quem puder ajudar aí, a petição vai estar na descrição, tem um vídeo que a gente explica melhor, caraca, que suco que eu estou tomando. Um vídeo que a gente explica melhor também, sobre ela. E quem quiser compartilhar aí pra apoiar o movimento... O que é aquele zumbi aí, não? Nós agradecemos de coração mesmo. Também tem que falar, tem muita gente que apoia as coisas aí e... É legal ver o pessoal se unindo, querendo ajudar. Mesmo que dificilmente a Capcom vá nos ouvir, mas vale a pena tentar. Afinal, eu ouvi os fãs em muitos outros pontos ultimamente, né? Então, vai saber. Tá fazendo jogos bem foda, que tem o Resident 2 aí, Remix. Espera aí. E o... Eita, o fogo dele, Remix, porque o Resident 3 é o meu favorito dos Resident, pra quem não sabe aí. Mas pra frente vai vir um quadro Histórias da Machilha, vai vir a minha história e a história do Bruce com Resident 3. Vai vir antes de lançar o jogo. Será? Muito provavelmente. Aquela janela ali tá trancada, tá? Então, vou passar por dentro. Eu não tenho certeza. Tem um zumbi aqui, eu não sei se ele levanta ou não. Mas é por via das dúvidas, eu vou entrar aqui pra... Pra ter certeza. Vou ver a regra, sempre a regra do golpe duplo. Ah, tá ali, ó. Tem um zumbi ali. Eu só vi que tinha um zumbi nessa sala. O Mr. X, ele não vai aparecer por agora. Mas ele, ele tá aqui, mas não aparece. E aí, beleza, hein? Eu acho, né? Vai que ele tá... Ele resolve dar uma visitada. Ah, eu perdi. Tomei uma sura. Tá fazendo fatal... Acertou. Dá uma olhinha aqui pra ver se não respawnou mais zumbi, né? Porque se eu esquecer algum, vão me encher o saco. Tem aquele trouxa lá, que não consegue entrar. Mas você vai viver zumbi, porque você não pode me enfrentar mesmo. Mas você não tem que matar todos? Ah, não. Ele não vai fazer diferença eu matar ele ou não. Só vai perder tempo. É, onde eu tenho que... Ó, você quebrando o desafio aí de novo. É, tô quebrando. O desafio tá todo quebrado já. Eu vou dar uma salvada, né? Porque eu vou cortar aqui e já volto. É, voltando aqui. Eu não tô lembrando o caminho, véi. Ah, que contra-ataque chato. Eu pensava que ele ia falar um comentário do jogo. Ele vem falar de contra-ataque. Ah, mano. Perdi o ar no caso do contra-ataque dele. Eu tinha... Tava um golpe, ele morrer. Ele deu um contra-ataque. É, viu? Foda-se. Onde que era pra aí, véi? Não tô lembrando, mano. Nossa, você voltou pra não lembrar onde era pra aí. Você é um bosta, né? Aí, isso aí, porque eu não jogo o jogo, caralho. Eu platinei esse jogo, só que eu platinei e não joguei nunca mais. Acho que é aqui. Eu acho. Ah, não. É aqui mesmo. Dá contra-ataque nisso, seu bosta. É, esse daqui não dá pra dar contra-ataque, né? Caralho. Achou o caminho? Achei. Tem que me avisar. Eu tô assistindo o jogo, mas eu preciso ser informado das coisas que acontecem. É, eu sei. Você nem enxerga, né, mano? Foda isso. Por isso a petição do Resident 3 aí. Eu não quero matar esses zumbis, então você vai ficar preso aí. Não, você eu mato, vai. Vai ter um lugar que vai ser mais ruim, gente. Se aparecer zumbi. Vai, entra logo, caralho. Vai seguir pra nada, hein? Ah, até que enfim. Tá malhado. Opa, nice. Perdoem as tossidas durante o vídeo, galera. Pelo menos é melhor do que o barulho do ventilador que o Bruto deixou no vídeo e encontrou. É, eu desci aqui, mas foi meio que à toa, porque eu preciso de uma outra chave. E ali, acho que é só pra pegar um file também. Burrice. Vai, gato. Vai, gato. Vai ver a zumbizada aqui. Opa, calma aí, tio. Tá muito perto. Tô nada, tô longe. Graçadão você, hein? Realmente um comediante inártico. Rubizão e sua perna de aço. Ah, mas tem várias mensagens chegando no Facebook Nossa, que curra Ninguém mata esses zumbis, só eu pra ficar matando esses zumbis aqui, mano Puta vida, viu É a vida, brutinho Estão mortos, né Bom mesmo Ah, perdi Vacilei Tá bom, né, eu não tomei dano ainda, véi Aqui, uns dois vídeos que eu não tomei dano Nada mais justo O próximo desafio de mim é você zerar sem tomar dano Ah, tá bom, isso aí Com a barma infinita boa, aí eu faço Eu já fiz, né, porque eu platinei Não pode usar, tem um troféu que não pode usar vida Mas aí você fez no faca Ah, não, você fez com uma bazuca É, mas fiz O importante é fazer Eu vou agora não tomar dano só de faca Ah, zumbisada Sai aí da porta, caceta O povo deve estar pensando Nossa, esse Hector deve ser muito viciado em Mortal Kombat Três vídeos e ele jogando Três vídeos e ele jogando Mortal Kombat, mano Ah, tem que platinar isso aqui, demora 30 anos Ah, que dano então Ah, não, Kenchi É, eu vou salvar aqui Tô quase platinando no Mortal Kombat Falta só Eu vou salvar, porque vai que dá merda Eu morro, só vou salvar Não vou acabar o vídeo ainda não Tá muito curto Sim Se vocês têm alguma dúvida da minha habilidade Basta ver a nossa live de Mortal Kombat Aí vocês vão ver que a habilidade aqui transborda Transborda a desgraça de viver Claro Mr. X aparece Eu puxei o bagulho, não lembro O pessoal já sabe a mega estratégia pra stunar ele Puta, velho Agora vai vir a parte brabeza, viu mesmo Aí sim Vai ter um Liker Um Zungui E um Mr. X enchendo o saco Aí sim Ah, gato Agora não Vai ter que esperar Aí se eu já consigo stunar ele Se for Estunar rápido vai ser Tapizeira, né tio Ah, não vou não Opa, calma Não me bate não, tio Passou a mãozinha ali de lado Tá puto O bicho tá brabo Ganhei Gostei desse estilo do Kenshi Gato Conseguiu passar os três aí? Vai ter o Liker aqui Fodeu, mano Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não vou morrer porque eu recuei Não sou burro também, caralho Acho que você Você é o bruto Você é bruto Ser bruto É diferente de ser burro Cacete Opa Estunou? Não Aqui na escada É o bom lugar pra stunar ele Porque quando ele tá subindo E descendo a escada Ele anda devagar Exatamente Ah, foi stunado, otário Ou se vocês preferirem Falar em português Foi atordoado Ah Liker, Liker Calma Aí vai lá Você estuda o Mr. X E morre pro Liker E essa pistola aqui Não tem alcance De um Ah, ele fugiu Liker Que bom Covarde Ah, esses zumbis não era pra estar aqui não, tio Ih, vai morrer Vai morrer Vai morrer Caralho, pra matar esses zumbis aqui vai ser bravismo Aqui não tem item de cura Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo O Liker foi lá pro outro lado Eu vou matar ele Isso aí Ele sempre esteve aí Ah Nos momentos fáceis e difíceis Você já foi stunado, tio Eu já te stunei Sai fora Vem stunado de novo Ele levantou Você tá puto, velho Ah, tem uma cura aqui Vem cá, cura Tá, velho Eu sei Eu já expliquei as regras do jogo Cacete, jogo Você não precisa me ensinar a me curar Eu posso me esconder aqui Pode vir, Mr. X Eu tô preparado pra você, hein Vai ser stunado de novo Pode deixar de ser trouxa Aê, caiu, otário Tornou ele de novo? Tornei Caralho, o que que aconteceu? Toma Fom, fom, fom Meu, não me deixa esquecer do liker, mano Já que eu não posso esquecer do liker Também não posso esquecer do like, hein, Matilha? É, dá Comenta aí, velho Pode esquecer do like Nossa, que mentira Que mentira duas vezes, hein Caraca, velho Ah, perdi É, tem que pegar isso aqui, né Cara, tá se achando demais com esse Scorpion Assustei o gato O Hector tá quase, o Hector tá quase morto Cês tão percebendo, né, Matilha? O bicho tosse, espirra Pois é, não é Tá pior que o zumbi do jogo Daqui a pouco eu viro um dos zumbis do jogo Oh, carai Tô perdidão aqui nessa sala Aham Aham Já vemos que vai ter mais um corte, né Por quê? Porque você está perdido Não, já me achei Mas você é perdido É um brutinho, você perdido na vida Mas esse zumbi, não Uma desgraça Ele vai pra trás da pilastra Ele toma um tiro Ele fica com medo Ele pega a cover Caralho, para de roçar a parede, tio Vem pra cá Isso, isso Tá aprendendo, hein Ó, o Mr. X Ele tá puto já De onde tá vindo esses tiros, caralho? Tá procurando E o zumbi não morre Como é que você saca aqui? Olha, ele chegou aqui Mas não pode entrar aqui mesmo Vamos lá, então Zumbi deitou Cansou, é? Mas tá vivão, zumbi Eita puto, tio Cola aqui, cola aqui Cola aqui Você não pode entrar mesmo, né Vai lá, dá um tabefe no zumbi lá Para ele morrer logo Caralho, caralho, caralho Caralho, zumbi não morre, velho Esse zumbi não pode ser destruído Ele é um zumbi predestinado A salvar o mundo do zumbi A salvar o mundo do zumbi Mister X foi lá na porta trancada Mas é um gênio mesmo Nesse passo Você vai ser o campeão dos burros Vai, eu vou te stunar de novo Aí, ó, seu trouxa Eu vou matar esse Slyker Daqui, Hector Você me lembra Não deixa eu esquecer, por favor É, quando Quando terminar a parte do estacionamento Beleza Ô, bruto Tem que matar os Likers Quando terminar a parte do estacionamento, hein Campeão dos burros Ah, vá Tem tábua Tá sobrando tábua, velho Como vocês veem Eu dei o lembrete pra ele Se ele esquecer a parte de agora É responsabilidade dele Burros Não tá longe de acabar a parte da Essa parte Deixa eu botar aqui, né O zumbi não entrar Ia ficar de boa Ah, entrou É, tá uma merda Entrou uma desgraça Vai tomar banho, viu Vai ter muito zumbi Vai ter Mr. X E se eu sair dessa sala e voltar Eu tô ligado que o zumbi tudo some Eu não sei se eu vou conseguir passar essa parte desse jeito, mano Bom Eu vou salvar e vou acabar o vídeo Porque vamos descobrir no próximo episódio se eu serei capaz disso Eu vou dar um cortezinho até o save lá Pra vocês não ficarem E não caminhar até lá Doze segundos depois Pronto Dê um tchau, Júlio Bom, é isso aí, galera Se inscrevam no canal Deixem seu like Assinem a petição E se esse vídeo chegar a 15 mil likes Vocês vão saber o que tá acontecendo com Mortal Kombat Foda-se